A data foi instituída pela Down Syndrome International em 2006, nos Estados Unidos, e hoje completa 11 anos. Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Trata-se do distúrbio genético mais comum na população mundial e acontece em um a cada mil nascimentos. Também chamada de trissomia do cromossomo 21, ela vem associada a algumas dificuldades de habilidades cognitivas e desenvolvimento físico, assim como aspectos de aparência bem característicos. Mas nos últimos anos, a vida dos portadores dessa síndrome tem tido muito mais oportunidade. Por isso eu converso aqui com o pessoal que veio representando a Sorrir para Down, pra falar justamente de tudo que a gente melhorou, né? A Amanda, o John e... E a Eloísa. Eloísa. Desculpa, Eloísa, acontece, né? Memórias, assim, eu tô tempo, não lembro. É muita gente, né? É muita gente. Amanda, conta pra mim, Amanda é psicóloga, né? Na Associação, sim. Na Associação Sorrir para Down. Amanda, eu queria saber o que a gente mudou nas últimas décadas, nos últimos anos, porque a gente sempre soube que a síndrome de Down vinha, assim, com um peso tão grande de que, meu Deus, nada vai dar certo mais. Graças a Deus a gente conseguiu deixar isso um pouco pra trás. É, essa mudança de pensamento de uns 20 anos pra cá mudou. É. É, pela própria questão médica também de ter avançado das pessoas com a síndrome de Down terem uma maior qualidade de vida. Então, a gente busca essa melhor qualidade de vida no atendimento com os pais, de acolher essas angústias desses pais, dessas próprias pessoas com a síndrome de Down, a própria questão do esclarecimento também, de que a pessoa, ela não é incapaz de nada, ela é muito mais capaz do que muita gente imagina. Então, o nosso trabalho lá na associação é acolher essas pessoas, esses familiares, e dizer, não, vocês são capazes tanto quanto os outros. Vocês têm um lugar também na sociedade como qualquer um de nós tem. E aí, como é que é feito isso? Por que esse trabalho de encorajamento é muito bonito, é muito legal? Na prática, como é que funciona? Porque a gente vê instituições, inclusive, que abrem as portas pra que eles possam trabalhar e ter uma vida normal. Hoje, aquele tabu de que não pode fazer nada, tem que ficar escondido em casa, é coisa do passado. Exatamente. Como é que é feito na prática isso? Até a Sorrir para Down deve ter esse tato com todo mundo pra estar auxiliando nesse... A nossa associação, ela surgiu em 2003, de uma demanda do doutor Hamilton Fogaça, e fazer esse trabalho realmente de acolhimento dessas pessoas, dos seus familiares, então a gente tem a parte de atendimento com a assistente social, que é a Josi, que também faz um trabalho belíssimo com os pais. Temos visitas nas casas pra acolher essas pessoas, pra chamar também. Incluímos muitos jovens no mercado de trabalho, através de palestras, capacitações, formações. Fazemos o atendimento com a fonoaudióloga também, pra trabalhar a questão de linguagem, pra preparar essa pessoa também pra ela ser incluída no mercado de trabalho. E vamos ter também a questão agora com a parte da pedagoga, que vai iniciar no próximo semestre, essa parte de trabalhar a questão, as cognitivas, a questão da aprendizagem mesmo dessa pessoa, pra que ela consiga ir pro mercado de trabalho melhor preparada. Tem que estar mais bem preparada, né? Tem que estar mais bem preparada. Tem que estar. E essa moça bonita aqui, conta pra mim o que é que você faz da vida. Eu, quando comecei, né, a tocar, a minha primeira vez que eu toquei, porque ela, a música mais perto do que eu estava, né? Aí eu toquei pra minha mãe, a minha mãe... Violão ou o que? Teclado. 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 É. Aí eu comecei, aí comecei a tocar aquela música. Aí a mãe escutou que era gravação. Mas não era, eu tava tocando, né? Aí eu toquei de novo e ela sentiu um arrepio. Ah, imagina, tô emocionada, mãe. A mãe dela achou que era gravação e era ela que tava tocando, na verdade. Aí ela falou assim, toquei de novo, toquei de novo. Você aprendeu sozinha? Sozinha mesmo. Só por Deus. Olha só, e aí hoje você toca teclado, mas participa assim de quê? É o princípio de videoclipo com o John, também. Já virou a garota com a maganda do John. E aí, você já trabalhou? Como é que é a vida assim? Você pensa em trabalhar? Eu penso em trabalhar em atriz. Ah, é? E aí teve um filme... É uma baita atriz, viu? E teve um filme muito famoso aí, né? Com três... Com três pessoas com síndrome de Down. E foi um sucesso, né? É, um sucesso bem grande mesmo. E, Luísa, que recado você tem pras pessoas nesse dia internacional da síndrome de Down, que as pessoas acham que precisam ter preconceito, ou que tem preconceito e não sabem como é que funciona? Na verdade, o preconceito não deve ter esse preço continuoso. Não deve, né? Não deve. Também não deve debochar alguém que é diferente da pessoa. É verdade. O diferente é bonito, né, Luísa? Então tá bom. É especial. É especial. É especial. É maravilha. Esse tempo que eu tenho é o tempo de verdade? Ah, então eu tô tranquila. Tava nervosa aqui? Isso é importante. O John também é voluntário na Sorrir pra Down. E aí, John, qual que é o teu trabalho lá? O que você busca levar pra essas pessoas? Levar um pouquinho de alegria pra todo mundo que tá na correria do dia a dia, né, Lu? Nessa correria de estudar e aquela correria... E a gente vai lá e faz um pouquinho de música pra distrair um pouco todo mundo, né? É, bater em todo mundo. É, e na verdade eu faço já ações juntar a pai de Blumenau também há oito anos, né? E já faz uns um ano e meio, mais ou menos, que eu tô junto também com a associação Sorrir pra Down. É, mandar um beijo pra todo mundo, a Josi também. Um beijo. E acho que assim, é um momento muito especial, né? Eu acho que a verdade que eles passam pra gente é muito intensa. É verdade. Então, você sair de lá com um abraço e um sorriso de alguém, você sabe que aquilo é verdadeiro. É. Então isso faz muito bem, né? Tanto pra mim, quanto eu acho que pra eles também, que é recíproco, né? É, é. Agora, o que que vocês acham que ainda precisa acabar? Que tipo de mito, de coisa que não é verdadeira e que ainda persiste nos dias de hoje e que a gente precisa... Olha, o que eu tenho percebido, o que eu tenho percebido nessa questão da sociedade é que tem alguns mitos, como por exemplo, as pessoas com síndrome de Down ou são muito carinhosas ou são muito agressivas. Não é? Na verdade, elas se adaptam conforme nós nos adaptamos também na sociedade. Claro. Então, essa questão de sensibilizar realmente a sociedade e acabar com esses mitos, elas são carinhosas quando tem que ser e são mais, não agressivas, mas são mais incisivas quando é necessário também. Né? Então, isso é um mito que nós temos que acabar. Elas não são nem tão amorosas e nem tão agressivas. Como todos nós também, tem dias que a gente acorda com os dois pés esquerdos, não é nenhum... Era isso que eu ia dizer, a gente também é assim. Né? Então, por que que por eles terem a síndrome, eles têm que ser diferentes? Não precisa ser do outro lado, né? Não precisa, exatamente. Não tem essa necessidade. Exatamente. Queria até convidar o pessoal de casa, não sei se a gente vai ter áudio, mas esse aí é um clipe, né, John, que... É um clipe, é. Na verdade, é da música Minha Princesa. Eu já lancei esse clipe, é, em uma outra versão, com uma história bem bacana, é, que a Elô também fez parte do depoimento, né, Elô? É, faz uns sete, oito meses atrás, que o clipe... Agora que a gente tá começando a trabalhar forte em cima dele, ele já chegou a 130 mil visualizações, quase, no YouTube. É, hoje a gente lançou um formato acústico dele, né, onde foi feito numa área mais rústica, né, onde a Elô participou também tocando o teclado, o Kaique no violão, mas dá um abraço grande pro Kaique Lima também, produtor. É, e a gente fez essa coisa mais próxima mesmo, né, sem uma produção muito grande, como foi o primeiro clipe, e quis fazer uma coisa um pouco mais simples, objetiva, mas que passasse uma emoção maior. E eu acho que a gente conseguiu passar isso de uma forma muito legal, tanto que o clipe foi lançado hoje de manhã às nove horas, né, o pessoal pode... O acústico, né? O acústico, né, o pessoal pode conhecer nas redes sociais também. www.johnblanc.com.br, tem o Facebook, que é John Blanc Oficial, Twitter, Instagram, todas as redes sociais a gente tá divulgando, muita gente compartilhando. É legal que as grandes associações têm me apoiado também nesse trabalho, né, porque sabem da minha história e do tempo que eu dedico já e da quantidade de anos que eu trabalho com essas pessoas, né. Então a gente tem o apoio da Pai Brasil, tem o apoio do pessoal, da própria associação Sorrir pra Dar, enfim. Muitas associações de Madrid, Barcelona, Kansas, apoiam também o projeto e acabam divulgando, né, então o trabalho tá maravilhoso, tá lindo e vale a pena conferir, viu. Esse aí, então, é o clipe Princesa, é isso? Minha Princesa, é. Minha Princesa. Dá pra colocar um áudiozinho pra gente? Esse é o que saiu já no ano passado. Tá. É a primeira versão do clipe, né. Tá. Me sinto como um príncipe que já tem tudo, Deus me deu a vida e as belezas do mundo. Me deu você, Princesa. João, conta a história desse clipe. Você conta a história de um casal, teve um filho com o seu lado e ver você. Exato, teve uma menina com o seu nome de Down, né, onde no parto a mãe veio a falecer e o pai ainda teve o desafio de criar a menina sozinha, né. É, então, é um desafio muito grande, porque hoje em dia você criar um filho em dois já é difícil, né, é mais difícil ainda. Então, a história passa mostrando que é possível ser feliz, que é possível, apesar de todas as dificuldades que ele passa de ter que criar sozinho, enfim. É, que ele pode ter uma vida normalmente com a filha dele, que é uma princesa que tem seu nome de Down e que são interpretadas pela Isabelle, pela Dani e também pela Camille, que são as três meninas. Que vai ali do bebezinho até os 15 anos, na festa de princesa dela, que ela chega vestida de princesa, de limousine e tal. Foi uma produção bem grande, bem legal. Lindo o clipe, né? Ficou lindo, ficou lindo. Vamos fazer o seguinte, quero agradecer primeiro a presença de todos vocês aqui. Agradeço. E pra gente encerrar o Ver Mais de hoje, vamos botar o clipe acústico que foi lançado hoje? Acústico, claro, claro, ficou lindo. Com a Elô. Com a Elô. Com os teclados. Com os teclados. Interpretando. Pode rodar pra gente, a gente se vê amanhã. Até lá. Valeu. 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 Acordar ao seu lado e ver o sol nascer As estrelas brilhando enquanto vejo você E a lua iluminando nossas emoções Abraçar você ouvindo o som do mar Sinto saudade sabendo que vou te encontrar Sou feliz por ter você e viver essa paixão O mundo é um castelo dos nossos corações Feitos pra gente se amar Sou feliz por ter você e viver essa paixão O mundo é um castelo dos nossos corações